Mas, professor, como é que eu vou saber se essa contestação é contestação ou contestação com reconvenção? Cara, o que é que é reconvenção? A reconvenção é a pretensão própria do réu contra o autor. Na contestação, o réu apenas se defende em respeito ao princípio da impugnação específica, em respeito à concentração de toda a sua defesa, princípio da comunhão das informações, princípio da comunhão universal da defesa. Então, na contestação, ele não está vindo ali com pretensões próprias contra o autor. Ele está apenas se defendendo das pretensões do autor. Vou dar um exemplo bem claro, um exemplo que já caiu em prova de segunda fase. Dizia lá que A e B bateram o seu carro na rua tal. Depois de um tempo, A tentou resolver a situação com B e essa situação não foi resolvida de forma amigável. A teve problemas no seu carro, defeitos, danos, melhor dizendo, no seu carro decorrente daquela batida. E aí, o que é que ele dizia? A ajuizou uma ação contra B. B foi citado. E B, quando foi citado, procurou um advogado. Só que B entende que a batida foi ocasionada por culpa de A. Isso, por enquanto, é defesa. Isso, por enquanto, é defesa. Aí ele continuou. E B ainda quer danos morais e materiais porque ele entende que A que deve pagar o conserto do seu veículo. Opa, aí não é defesa. Aí é pretensão própria. Aí é B querendo danos materiais e morais. Ele não vai fazer isso em contestação. É a indicação de que nessa contestação você tem uma reconvenção. Contestação com reconvenção.